A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar os crimes de ameaça e injúria praticados contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Os comentários ofensivos e intimidadores foram publicados em redes sociais e também enviados por e-mail. A Polícia Federal já coletou os dados e solicitou a preservação das informações para identificação dos autores. O próprio ministro Teori Zavascki representou pela investigação.